Música Fala galera, beleza? Mais um vídeo de The Road, dessa vez saiu novidade da próxima atualização E eu vou estar trazendo pra vocês aqui no canal, antes de começar o vídeo, já que eu pedi pra vocês se inscrever aqui no canal Já deixar aquele like, compartilhar o vídeo, ativar o sininho dando notificações pra você receber todos os vídeos daqui do canal Hoje eu vou trazer novidades pra vocês do The Road, sobre as novidades que saiu Mas antes, eu vou estar lendo o texto pequeno que eles colocaram junto com essa imagem Vamos lá então, eles colocaram aqui assim Salve, seguimos um pequeno spoiler de algumas novidades em breve Então assim, eu vou estar colocando aí embaixo pra vocês Pra vocês tá vendo, coloca a imagem na tela Então assim rapaziada, como vocês podem ver na tela a imagem aí né mano É, vocês podem ver, tem um negócio de fotografia ali embaixo Acho que vai ser na hora quando a gente for tirar alguns prints né mano Vai ser muito da hora tirar aqueles prints, postar nos grupos bem bacana né Ali, tá com um caminhão, não sei se é um dos tops aí né Mas é bem da hora essa imagem Provavelmente ali vai ser a fotografia onde que você tá podendo tirar prints ali Ou tirar alguma foto ali, vai ficar muito bacana Então mano, ficou muito top, eu gostei dessa novidade Vai vir cargas novas também, pelo que eu vi nas páginas do Facebook dos desenvolvedores Vai vir carga nova Eu vou dar uma olhadinha depois, trazer pra vocês em breve Então assim mano, provavelmente mais em breve vai sair mais novidades pra vocês Beleza, então fique ligado aqui no canal e no canal dos parceiros aí, fechou? Lembrando que o grupo do canal também tá na descrição pra vocês conferirem Meu Instagram também tá na descrição pra vocês conferirem E mano, fique ligado que hoje tem mais vídeos de World Truck Drive Simulator Eu vou estar trazendo mais vídeos de World Truck, beleza? Lembrando que a votação ontem, World Truck ganhou, então vai tá saindo hoje Sim, vai sair hoje a tarde, lá pra umas 18h15 mais ou menos Então, fique ligado aqui no canal, que vai tá saindo aqui no canal, beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo Valeu, falou, fui! Ótimo, foi! Sim, 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 sim Find you in my head